Oi pessoas, tudo bom? Então, no vídeo de hoje eu vou trazer uma resenha barra finalização do cremezinho de pentear Seda by Raiza A resenha barra finalização vai ser só do creme mesmo Seda by Raiza Por quê? Porque eu sou pobre, não tive dinheiro pra comprar a linha toda Sendo bem sincerão Inclusive, Seda pode me notar, tá? Pode mandar uns produtinhos que eu tô necessitando Como eu falei lá no Instagram que eu comprei esse creme e tava louco pra testar Aí vocês me pediram muito, sabe que foi muito? Pra eu gravar esse vídeo e mostrar pra vocês como o creme vai se comportar no meu cabelo e tudo mais Então, está eu aqui gravando esse videozinho pra vocês Se você não me segue, me siga no Instagram, meu Instagram tá aqui embaixo Arroba Banderão Nascimento Então é isso, então vamos lá saber mais do produto O produto tá aqui, olha só A embalagem é bem bonita, achei muito bonita Esse verdinho claro Aí tá Seda by Raiza Raiza, Raiza Desculpa Raiza Eu sempre confundo Raiza e Raiza A embalagem é bem clean, sabe? Só tem algumas informações que eu acho super demais Não fica a embalagem tão poluída Aí tá aqui, é liberado Tem babosa mais olhos Que eu amo babosa demais E creme pra pentear Mega hidratação E umeditação Eu achei muito bonito Eu acho muito legal isso da Seda, sabe? Que não tem essas frases que são direcionadas pro público feminino Tipo, pra arrasar, pra adivar Princesa Que parece que nós, homens, não consumimos, tá ligado? Nós também consumimos marcas Pelo amor de Deus Antes de mais nada O cheiro desse produto É um cheiro muito, muito bom Tipo, chiclete de menta É muito, muito bom É um cheiro meio mentolado O cheiro é muito refrescante E muito, muito, muito bom Eu acho que já amei pelo cheiro Aqui atrás tá dizendo que tem babosa Mais mix de óleo E tem óleo de coco, amêndoa e argan Mano, meu cabelo ama óleo Então é isso Vamos lá fazer o teste Primeiro vou ver a consistência do produto Ele não escorre da mão, ó Até que ele é bem consistente, ó Já achei legal Já achei um ponto positivo Ser consistente Porque meu cabelo se dá mais Com cremes mais consistentes Sabe? Mais encorpado Bora pra aplicação Porque eu já tô louco Pra testar esse produto Pra ver como ele vai se comportar No meu cabelo Vou separar aqui meu cabelo Meu cabelo é 4B com 4C E não é todo creme Que ele se comporta De uma maneira legal, sabe? Tem que ser um creme muito específico Pra ele ficar maneiro Não dar falsa caspa Separei aqui meu cabelo Bem aleatório Como sempre, né? Só as marias chiquinhas Pra dividir Pra ter uma melhor aplicação Então vamos lá Eu vou passar o produto sozinho Pra dar uma testada Nesse C da Bairraíza Geralmente eu passo Um creme junto com óleo Mas eu quero testar ele sozinho Pra ver o real resultado E mostrar aqui pra vocês Aquele esquema, né? Vou passar o creme na mão E ir enluvando E fazendo tipo Uma fitagem Galera, já tô aqui na frente Já finalizei tudo aqui atrás E mano Agora vou finalizar aqui A última mecha com vocês O creme Eu achei ele bem Deslizante no cabelo Sabe? E o cheiro Mais uma vez Vou falar isso O cheiro dele É sensacional E é isso Acabei aqui de finalizar Mano Não achei que meu cabelo Ficou tão branco Agora vou esperar secar E lembrando Esse creme É liberado Pra quem faz as técnicas E o condicionador Também é liberado E só o shampoo Que tem um baixo pool Agora eu vou balançar Meu cabelo Como de costume, né? Eu vou esperar secar E vou mostrar aqui O resultado pra vocês Já é E galera Já até escureceu Mas eu fui obrigado A vir mostrar o resultado Olha isso Mano Eu amei esse creme Meu cabelo não tá com volume total Sabe? Porque meu cabelo só fica Com volume total No primeiro day after No segundo day after Mas olha essa maravilha E até definiu meu cabelo Meu cabelo é 4B 4C Mais predominante 4C Em algumas partes Então, né? Tudo creme que dava Uma certa definição Já tô me sentindo Um íntimo da Rai Rai Exato Pelo amor de Deus Manda um caminhão Disso pra mim Gente, então foi isso O cheiro é maravilhoso Vocês sabem que eu tenho Problema com o cheiro, né? Cheiro muito doce Mas eu achei esse Muito O cheiro muito bom Sabe? Mentolado Mas depois do cheiro Vai, some bastante Do cabelo Se você tiver também Problema com o cheiro E é isso Espero que tenha gostado Do vídeo Me insere lá no Instagram Que é muito importante Se inscreva no canal Se você não for inscrito Deixa seu like Que ajuda muito Até o próximo vídeo Projeto Árvore Tá aí E tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau 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 Amém, amém